Você já jogou Batalha Naval? Eu adorava, mas olha, faz tanto tempo que eu não jogo, não sei nem se eu lembro ainda. O jogo funciona assim. De um lado ficam as minhas embarcações, aqui olha, Almirante Sandra. Do outro, as embarcações do meu inimigo, aspirante Alexandre Henderson, não é? Aí a gente tem que tentar acertar onde essas embarcações estão. Cada esquadra tem cinco hidroaviões, quatro submarinos, três cruzadores, dois empurraçados, um porta-aviões. Vamos lá? Vamos tentar? Então, H8, água. Comecei bem, né? Vamos ver então, aspirante Henderson. Ih, B4, ali ó, já era parte do meu submarino. Então eu vou agora no G6. Água de novo? Que engraça. Vamos lá, aspirante Henderson. Meu submarino, afundou, acabou com o meu submarino. Eu vou tentar então agora F4. Ah, finalmente! Achei um pedaço do empurraçado dele. Agora vamos lá, aspirante Henderson. Ah, não, ele pegou um pedaço do meu hidroavião. Tá bom, tô meio enferrujada, né? Mas esse jogo, olha, é uma delícia. Se eu pudesse, eu ficava aqui até o final do programa só brincando. Olha, todas as embarcações espalhadas por aí. Todos esses jogos que tem navio, pirata, marinheiro, fazem sucesso danado com a garotada, né? Não é à toa que muitos jovens sonham fazer carreira na marinha. Só que, olha, tem que estudar muito. O Alexandre Henderson vai mostrar pra gente a vida dos aspirantes, os novatos que acabaram de entrar pra escola naval. Ele acompanhou os treinamentos, é, num navio. E a simulação de um salvamento num helicóptero. Então, bora navegar? Hoje é dia de marinha. Toda vez que alguém fala em marinha ou escola de marinheiros, a primeira coisa que a gente lembra é daqueles filmes americanos, não é? Na vida real, as coisas são um pouco diferentes. A gente vai conhecer como é que é a realidade de um aspirante ao oficial da marinha aqui na ilha de Vilegayon, Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro. Aspirante ao oficial da marinha Alexandre Henderson se apresentando à escola naval. Seja bem-vindo, aspirantes. Com vocês, comandante Garriga, sejam bem-vindos à Marinha do Brasil. Que satisfação conhecida. Prazer tê-lo aqui. O que um aspirante ao oficial da marinha procura aqui? Bom, a escola naval é a porta de entrada principal pra três corpos de oficiais da marinha. O corpo da armada, que basicamente, em termos bem simples, são aqueles que guarnecem, que trabalham os nossos navios, navios da marinha do Brasil, em todo o Brasil. Também formamos aqui oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, o Comandante Anfíbio do Brasil, e oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha, que basicamente cuida de aspectos da administração da nossa instituição. Pra quem não sabe, a escola naval é a mais antiga instituição de ensino superior do Brasil. A história da instituição escola naval, ela vem de Portugal. Quando da vinda da família real, em 1808, eles trouxeram a estrutura da academia real de guardas marinhas na frota que trouxe a família real. E assim que a família real chegou, se instalou aqui. Vamos entrar? Vamos lá. Comandante, que mapa é esse aqui? Parece até um jogo de tabuleiro. Esse quadro representa a viagem de instrução de guarda-marinha. Passados os quatro anos aqui de internato na escola naval, o aspirante vira, se torna guarda-marinha, tem estágios profissionais, e no segundo semestre do ano, ele faz a viagem a bordo do navio Escola Brasil. Esse aqui é o roteiro que o navio Escola Brasil vai seguir nesse ano de 2016. A galera navega, hein? Navega. É importante navegar. Eles têm que aprender como é que funciona isso. Bom, Alexandre, para concluir a nossa formação profissional, a escola naval é refleta de laboratórios e simuladores. Nós estamos aqui, estamos aqui agora, no simulador de manobra e navegação de navios. E eu vou te deixar aqui com os nossos anúncios, com os nossos aspirantes para essa simulação. Estou na mesma situação que eu. Aspirante. Que bomzinho. Lima Souza, Alexandre Henderson de Oliveira, que aqui virou de Oliveira. Tudo bem? Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, rapaziada. Beleza? Ô, Lima, o que vai rolar aqui? Lima não. Vamos combinar o seguinte. Você acabou de entrar agora, eu sou no último ano, então, a partir de agora, me chamando de senhor. Senhor. Sapo, dispensado. Me conta aí, o que rola? Brincadeiras à pasta, Alexandre, que é uma simulação. É como se fosse um videogame, né? Que a gente pode utilizar antes da vida real. Qual é a missão de hoje? A missão de hoje, Alexandre, é um exercício de homem ao mar. Esse exercício é, no caso, de um dos tripulantes, por acaso, cair no navio. Então, a gente tem que ter, tem que agir rápido pra tirar ele com vida d'água. Vamos começar esse exercício? Bora? Vamos. Então, você pode já assumir o timão. Eu já assumi no comando, é assim? Vamos salvar o homem. Gente! Como é que eu mexo nesse joystick aqui, cara? Como é que eu me viro? É bem fácil, Alexandre. É só... Eu vou dar as ordens. Vou falar Boreste ou Bombordo e você só vai movimentar como se fosse o volante do mar. Falou, Grigo. Peraí, Bombordo ou Boreste? Bombordo é? Bombordo é esquerda, Boreste é direita. Tá. Então, vamos lá. Homem é o marco, Bombordo! Homem é o marco, Bombordo! Timoneiro todo lembra o Bombordo. Aquele é o homem. Vamos salvar aquele homem. O homem tá aqui. Tá, e aí? Tem que manter a calma. Tá levando o homem. Cadê o navio, gente? Sumiu. Vai matar o homem. Você vai matar o homem, gente. Peraí, eu tô paradinho aqui. Vira pra cá. Aê, salvamos esse homem! Pô, Alexandre, parabéns. Mas aqui, o tempo não foi tão bom, né? O tempo demorou um pouquinho, mas como a gente tá em águas tópicas, esse homem tá vivo. Resistiu. É, mas a caráter de instrução deveria ser em torno de 3 a 5 minutos ali. Quantos minutos? Passou, varou um pouquinho, Alexandre. Mas nada demais, nada demais. Deu certo. Tá vivo, tá vivo. Agora vamos pra uma situação real. Vamos embarcar no navio. Estamos em alto mar. Esse aqui é o APA, um dos navios patrulha da Marinha do Brasil. É um navio de guerra e a função? Proteger a costa brasileira. Eu vou me apresentar agora ao comandante Boca, que tá lá no Passadiço. Aspirante Alexandre Henderson me apresentando. Aspirante Lima Souza me apresentando. Bem-vindo à borda, aspirante. Eu sou o comandante Boca, comandante do navio patrulha oceânico APA, um dos navios responsáveis pela fiscalização e proteção da nossa Amazônia Azul. Bom, eu tenho uma tarefa pra somente um aspirante. Eu preciso de um voluntário. Alguém se habilita? Aspirante de Oliveira, parabéns. Preparar para embarcar na aeronave. Sobrou pra mim, viu? Afirmativo. É preciso ter força e coragem. Minha primeira missão, andar no helicóptero da Marinha do Brasil, esquadrão H1-1 na área e de portas abertas. A nossa missão é simular um pouso de emergência do helicóptero depois de uma pane do sistema hidráulico. haja coração. Alguém, o aeronave necessita fazer emergência. Ciente, anunciaram o fonoclama, isto é um exercício, guarnecer postos de cabos. Afa, isto é um exercício, guarnecer postos de cabos. Quando o piloto disse que era parte do treinamento eu ser resgatado, resolvi dar uma valorizada na gravidade do meu estado de saúde. Será que esses aspirantes estão prontos para o meu resgate? Esminha minha perda, ai! Tá. Ai! Pode ir. Agora te outro lado. Ai! Gente, ó, eu estou ótimo, estou muito bem na fita. Olha, comandante. Fiz direitinho, você acreditou? Foi bem real, bem real. Eu gritei lá, ai, meu joelho, ai, minha perna. Olha, adorei, foi um momento incrível que eu vivi ali. Eu vou lembrar disso daqui para o resto da minha vida. Boca, prazer, satisfação, Rangel. E olha só, não para por aqui não. Daqui a pouco, a gente vai ver a rotina de homens da marinha que trabalham interno. São os fuzileiros navais. Hoje, é dia de marinha. E aí, eu vejo, eu vejo. E aí,